Fala galera, beleza? Trago pra vocês hoje mais um vídeo aqui no canal. Desta vez, vamos para a nossa segunda DLC do jogo, que é o Pináculo Arrhenha-Céu, acho o nome dele. Nós fizemos o Museu da Meia-Noite, que foi a nossa primeira DLC, e aqui está o Pináculo, então bora lá. E espera aí, Skylander! Deixa a velha Mags te mostrar o caminho. Aliás, podemos até testar o meu dispositivo de teletransporte. Só espero ter resolvido todos os erros. Sim, vamos lá. Que tal isso? Meu dispositivo de teletransporte funcionou. Tem que admitir que eu tinha minhas dúvidas. Engrenagens em chamas! Esse lugar está instalando com energia elemental de luz! Eu nunca vi nada assim. Parece que esses pilares de energia estão gerando uma quantidade massiva de poder. Bem, se nós devíamos estar investigando, parece que esses pilares são um bom lugar pra começar. Lembre-se, o Mestre Ian disse que esse lugar poderia ser perigoso, então tome cuidado. Eu não consigo deixar de me sentir vigiada. Beleza, a Mags se sente vigiada aqui no lugar, né? Deve ser o Luminos, que é o vilão de luz que reside nesse local. Mas, por enquanto, nós estamos nos domínios dele, então... Temos que respeitar o ambiente. Beleza! Vamos embora por aqui. Levado pela Tempestade. Muito legal mesmo. Bom, a gente desceu por aqui. Então, temos um caminho aqui, que é pra abrir, aliquide e portão. Espeitos que eu não vi. Trapitênio! Isso aí! Invencível! Ei, aposto que você quer saber como eu cheguei aqui tão rápido. E porque eu estou brilhando. Estranho. Bem, é melhor a gente continuar andando. É certo que parece que temos um bloco reflexivo totalmente fora da posição. Mas se você usar um pouco dessa sua força lendária de Skylander para colocá-lo na posição certa, isso vai certamente ativar o campo de força da ponte. Eu acho. Tudo bem, vamos lá. É hora de ir. Vai. Ativamos a ponte aqui. Mais inimiguinhos. Tchau. Esse realmente é o lance. Bom, beleza. Abrimos essa ponte aqui, né? De acordo com meus sentidos de ninja secreto, existe definitivamente algum tipo de atividade suspeita acontecendo aqui, Skylander. Eu sei por fontes confiáveis que esse super vilão do elemento luz, Lúminus, está perto e usou seus poderes incríveis para mover essa ilha. Por que ele a moveu? Eu não sei. Por que eu me importo? Por que meu chapéu da sorte está lá fora? Se você conseguir pegar esse maldito, que tal trazê-lo aqui? Parece que é um chapéu bom que está lá, né? Mas eu não sei o certo. Eu não tenho como pegar o Lúminus que ele é de luz. Beleza, destruímos o Trapitânion. E tem um inimiguinho aqui embaixo. Olha ali em cima, quer dizer, né? Destruímos pelo menos ele aqui, né? Um tesouro lendário. Vamos ouvir, né? Vamos ver. Eu soube que era feito para ser piloto quando era pequenininho e fez meu primeiro avião de papel. Que eu, então, pilotei pelas Skylands. Aquele avião está funcionando até hoje. É, então. Eu não sei, sério. Eu não tenho uma opinião informada sobre... Nossa! Seu maldito! Atressivo o Trapmaster do elemento Terra para abrir este portão. Hum... Consegue acreditar que temos este novo elemento luz? Eu prefiro os velhos e clássicos elementos como Terra e Ar e... Bem, mais a Terra mesmo. É por isso que eu gosto de ficar na frente deste portão elemental de Terra. Além disso, ouvi dizer que tem um chapéu de Terra mágico bem legal lá dentro. Beleza! Terra! Terra! Nós temos que ir com... Cadê, meu Deus do céu? Ah, está aqui. Está um pouquinho distante. Mas, né? Consegui pegar. Martelando firme! Wallop! Nunca joguei com ele. Está no nível 1. Espero que não tenha inimiguinhos aqui dentro. Invencível! Os Skylanders do elemento Terra são mais fortes nesta altura. É... Não tem como subir ali. Ah, agora sim. É, precisa de bombas nesses locais aqui, então. Opa! Não, Wallop! Não, Wallop! Não, Wallop! Tudo bem. Como consegui pegar a bomba ali em cima, não lembro agora. Tá. Nossa. Nossa. Ae, pra que enfim. Chapéu de lâmpada. Eu não quero. Não. Toma. Nossa. Adorei fazer isso nele. Já sei, quem faz uma sala com um monte de trampolins em vez de uma ponte? Não é? Não mesmo. Ele é louca. Aí. Sim. Tem moedinha aqui, né? O que eu vi? Ótimo! É bom tirar ele, que ele tá bem fraquinho ainda, né? E se eu permanecer com ele, aí eu sei que eu vou me lascar. É bom tirar ele, né? É bom tirar ele, né? As habilidades foram insuficientes. O Drobot é muito bom. Aqui nós temos que atacar uma bomba ali, certo? Nossa, não deixei ela falar, desculpa, gente. É que eu jogando sem gravar, eu já tiro a voz dela sempre, porque ela é bem chatinha. Não, não! Pega, 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 pega! Ah, estourou pelo menos. Por quê? Hum? Ah! Ah! Certo! Agora você só precisa fazer a mesma coisa com os três pilares restantes e estará tudo certo! Se eu cair aqui embaixo, vai dar onde, hein? É, o jogo não deixa eu me jogar. ... Beleza. Sou eu! Pegamos nosso baú de vilão Contamos com O Drobot aqui O Tio Bill aqui é DJ de rádio e no Imaginators ele é locutor da batalha de arena Ele com o Broccoli Guy, né? Seria que é uma bossa jogar aqui, né? Seria que é uma bossa jogar aqui Aê, moça afinalada Bom, acho que a gente devia subir por aqui, né? É, aqui mesmo Um mímico? Não acredito Filho da mãe Excelente Ok, compadre Eu finalmente descobri quão fantástico é esse jogo de Skystones Sei que não é essencial nem nada Mas, hum, quer jogar? Hum, eu quero sim É uma pena Mas respeito a sua decisão Beleza, vamos jogar Joguei Pode parecer que você ganhou Skylander E na verdade você ganhou Mas se formos jogar de novo Uma ou ambas dessas coisas podem ser diferentes Drobot bem sucedido Drobot bem sucedido Bacana Obrigado Excelente Aqui nós temos que pegar e colocar luz pra lá, né? É Será que deu sim Fez sentido ou não? Ué Ah, tem coisa aqui embaixo Ué Ah, tá Tem uma aqui também O que é isso, Drobos? É Estamos de impede, impede Ah Agora chegou a hora de testar ele Se é que eu tenho o poderzinho dele, né? Pra destrancar as trancas Que vocês disseram que ele Destranca as trancinhas Destranca as trancas Óbvio Deixa eu ver Acho que eu não tenho o poder dele É o que chamo de vitória dupla Ah, nossa Falta muita coisa Tem que pegar ainda É o último poder dele Então, gente Não É tão simples assim Vamos continuar com o Drobot Então Mas depois eu vou upar esse Blaster Mind Aí eu vou dar uma Uma pesquisada de como é que usa esse poder É, que bom que tem mais bombas Bom, galera Por enquanto é isso mesmo Vou terminar o vídeo por aqui Continuando Nosso próximo episódio Se você gostou do vídeo Do seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Só isso ajuda E muito Um forte abraço A todos E até mais Fui Tchau 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 Tchau